Temos o prazer de receber ao vivo, com exclusividade, a senadora e pré-candidata à presidência da República do nosso Brasil, Simone Tebbit. Eu vou falar um pouquinho aqui. Sou Wesley Mendonça, estamos ao vivo pelas redes sociais do Hoje Mais e pela FM Agita Cidade. A minha convidada hoje é a Simone Tebbit, como eu falei, ela é a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça. Ela que é a mais importante da casa, a comissão, e ela é a primeira mulher a concorrer à presidência do Congresso Nacional em 2021. Simone iniciou sua trajetória política em 2002, como deputada estadual pelo PMDB na época. Depois foi eleita prefeita na nossa cidade de Três Lagoas. Por duas vezes. Foi vice-governadora quando exerceu a função de secretária de governo. Iniciou o mandato no Senado Federal em 2015. Ela tem sido reconhecida pelo JAP entre os 100 cabeças do Congresso Nacional. E ela também é tricampeã no prêmio Congresso em Foco como a melhor do Senado. Em 2021, ela ficou em primeiro lugar na avaliação dos jornalistas que cobrem o Congresso Nacional. E é hoje a pré-candidata pelo MDB à presidência da República. Bom dia, Simone. Seja muito bem-vinda aqui à nossa transmissão ao vivo. E obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Wesley. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar conversando com o Três Lagoas e com o Brasil, através do programa, através das redes sociais do Oje Mais. Hoje nós estamos transmitindo também pelas nossas, o Oje Mais, franquia de Arassatuba e Maringá, no Paraná. A senhora está saindo aí também em três estados. Senadora, começando aqui, nós temos uma polêmica. Recentemente, a senhora deu uma entrevista coletiva e se posicionou firmemente com relação ao FN3. É uma polêmica em torno desse assunto. Por quê? Porque houve a venda, mas, para a russa, a Kron, e depois a Petrobras mudou a decisão de não vender. E uma das pessoas que se posicionou de forma muito firme e enérgica, e logo de cara, foi a senhora sobre esse assunto. Eu gostaria de aproveitar esse momento, porque a cidade, a senhora sabe, vive na esperança do término desta UFN3, porque vai movimentar muito aqui, vai gerar empregos e tudo mais. E a senhora, no seu mandato, foi a principal percursora para a venda, para a doação do terreno, para que ela se instalasse na nossa cidade, através do seu mandato. Como que a senhora vê essa decisão da Petrobras? Bom, Wesley, obrigada pela pergunta, e eu já vou de cara dizer que não há polêmica. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Ninguém conhece mais esse projeto que eu, e ninguém em Mato Grosso do Sul, e no Brasil, defende mais Três Lagoas do que eu. Pode me defender igual, mas mais não. Quando sou nascida, criada em Três Lagoas, tive o privilégio de ser a primeira mulher prefeita, reeleita prefeita, Três Lagoas está no meu coração. E eu não vou deixar que nada de mal aconteça com a cidade. Esse projeto começou errado. Vamos lembrar que eu era prefeita, você se lembra disso. A Petrobras veio e me pediu uma área de 500 hectares. É uma fazenda para não só produzir a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados na América Latina, que ia sozinha dobrar a produção de fertilizantes nitrogenados no Brasil. Portanto, lembrando, são insumos que vão para a nossa lavoura, para a agricultura, para a pecuária, para produzir mais e, com isso, trazer alimento mais farto e mais barato na mesa do trabalhador. E nós doamos a área, veio o petrolão, a fábrica parou pelos esquemas de corrupção, depois houve uma iniciativa da Petrobras de desinvestir, ou seja, nós não vamos mais mexer com fertilizantes, nós não vamos mexer mais com gás, nós vamos mexer com petróleo. É um direito da Petrobras, ninguém discute isso. Quando ela veio no processo de licitação, ao invés dela dizer para a empresa que ganhasse, o que ganharia, que ela teria que construir a fábrica de fertilizantes, não. Ela quis vender como se fosse uma sucata, essa que é a realidade. Nós temos a melhor fábrica, uma das mais modernas do mundo, está quase pronta, e ela foi entregue para uma empresa russa para misturar fertilizantes vindos da Rússia. Só que, primeiro, os fertilizantes da Rússia estão com dificuldade em chegar. Segundo, a fábrica veio para fazer fertilizantes, não para misturar. E terceiro, o que é mais grave, isso que a população de Três Lagoas precisa entender. Nós íamos entregar a galinha dos ovos de ouro para gerar 100 empregos. Três Lagoas não precisa só de 100, Três Lagoas precisa de mil empregos, que é o que a fábrica de fertilizantes, depois de pronta, pode gerar. Entre os empregos diretos e indiretos, eu não saberia nem dizer quantos são. Então, o que aconteceria? Nós estaríamos entregando um patrimônio público do município de Três Lagoas para uma empresa que não tinha compromisso de produzir fertilizantes, que iria gerar 50 a 100 empregos, quando poderia estar gerando 800 a mil. Ela iria utilizar um pedacinho dessa fábrica, o resto nós não sabemos o que ela ia fazer. Nós temos tecnologia de ponta aí, que eles não iriam deixar obsoleto. Essa fábrica poderia, por exemplo, destruir o restante, mandar para a Rússia, mandar para onde quiser, num total, uma total irregularidade. Não estou dizendo o que eles fariam, estou dizendo o que eles poderiam fazer, o que é direito, eles ganharam o processo dessa forma. Então, quem errou, Wesley, foi a Petrobras. A Petrobras, no edital, não colocou o que deveria ter sido colocado, prejudicando Três Lagoas, prejudicando Mato Grosso do Sul, prejudicando o Brasil e prejudicando quem está passando fome no Brasil. Porque nós dependemos de fertilizantes agora, no mês de novembro, no mês de outubro, para produzir a próxima safra, e só vamos conseguir, excepcionalmente, por uma série de engenharia. de engenharia. Então, nós acionamos, nós denunciamos, nós falamos com a Petrobras, a Petrobras reconheceu que errou, a própria empresa, é importante dizer, não cumpriu o combinado com o governo do Estado, foi o governo do Estado, eu parabenizo o governador e o secretário de Indústria e Comércio, Jaime Berruc, que viram que elas não cumpririam, e, consequentemente, eles não poderiam dar os incentivos fiscais. Imaginem, além de tudo, além de não cumprir o combinado, de não gerar o emprego que nós precisamos para a cidade, além de não fomentar o comércio local, porque iria fomentar por quatro, cinco meses, depois ia acabar, ela ainda ia levar incentivos fiscais, ou seja, deixar de arrecadar impostos, e, consequentemente, os municípios iam deixar de receber dinheiro, e só Matrugos do Sul e Três Lagoas quer perder. Então, fez bem o governo do Estado, agora zero jogo, eu sei de empresas brasileiras grandes que querem retomar a obra, e nós temos condições já no aniversário da cidade, só falta a Petrobras republicar o edital, termos empresas aí vencedoras que terão condições de, em 12 meses, colocar a fábrica para funcionar. Empresas fortes, repito, empresas que vão produzir fertilizantes, empresas que vão gerar milhões de reais em contratação aí no município, e depois ter empregos diretos e indiretos, trazendo misturadoras para que a gente possa, aí sim, ocupar toda a área num grande parque industrial. da forma como está sendo colocado, é uma coisa muito preocupante mesmo. Virarmos aqui uma, sucatear, na verdade, todo o potencial que era o projeto inicial, de uma forma em que a gente teria aí, a própria cidade, o Estado e tudo mais, teria aí uma renda muito menor, empregos, e não exploraria todo o potencial da fábrica. E dentro, Simone, aproveitando, dentro dessa, você que está aí acompanhando no passo a passo, essas oportunidades de pessoas interessadas, isso está surgindo de forma muito forte? Existe aí um potencial e muitas empresas interessadas mesmo nessa oportunidade que surgiu agora? Empresas já foram falar com o governo do Estado, já foram na Petrobras, já foram no Senado Federal. Inclusive, as maiores petroquímicas, o Brasil tem grandes petroquímicas que têm a capacidade de produzir fertilizantes, e foram categóricos. Essa fábrica é a menina dos olhos de ouro, não tem nada mais moderno que essa fábrica. Seria um crime de lesa pátria, seria um atentado. Eu quero deixar muito claro para as pessoas o seguinte, a gente ia ganhar e não ia levar. Qualquer um acionaria o Ministério Público e embargaria essa obra, porque há um desvio de finalidade muito claro do jeito que estava fazendo. Quando nós doamos, quando prefeita, nós doamos para produzir uma fábrica de fertilizantes. A partir do momento em que ela não vai fazer fertilizantes, qualquer cidadão tem direito de dizer o seguinte, há desvio de regularidade de finalidade. O dinheiro é público, o dinheiro é do povo de Três Lagoas, não pode ser utilizado dessa forma. Não vamos esquecer que custou 5 milhões de reais a compra dessa área. O governo do Estado teve que nos ajudar porque a gente não tinha dinheiro. E o próprio governo do Estado viu que não ia ter uma fábrica que geraria emprego. O que eu quero dizer é que, uma vez licitado, vai aparecer agora pessoas interessadas, ainda mais depois dessa crise da guerra, percebendo quanto o Brasil precisa de fábrica de fertilizantes e mais. Todo aquele desenvolvimento que nós vimos, de aluguel de imóveis, de aquecimento da economia, não iria acontecer com a misturadora, mas vai acontecer com a fábrica de fertilizantes. Então, é isso que é importante. O que é importante para Três Lagoas? Dois meses, três meses de desenvolvimento ou três anos de desenvolvimento? Então, é isso que a gente precisa entender. Às vezes, a gente perde três meses e ganha três anos, e que é o que importa. A gente quer o desenvolvimento sustentável. A gente quer as pessoas ganhando, ganhando bem e muita gente ganhando. Repito, não interessa para Três Lagoas só sem empregos. Nós queremos mil empregos, porque com isso a gente gera emprego para Três Lagoas. Se tiver faltando gente, a gente traz gente de fora. Se não tiver gente suficiente em Três Lagoas, e volta a trazer aquele bom do desenvolvimento para a nossa cidade. Você, particularmente, conhece muito bem o que é esse bom de empregos. Na época que vieram as empresas de celulose, nós passamos por tudo isso e equacionamos, e a cidade cresceu e prosperou, e o Estado está prosperando. Como nós temos um tempo escasso, eu queria aproveitar a oportunidade e falar um pouquinho sobre a questão do cenário eleitoral, que é uma coisa que nós temos a grande honra de ter a senhora como uma pré-candidata. E agora não se fala mais em terceira via. Agora é a via. Agora é a via. Como que é essa a via com Simone Tebbit? Pois é, Wesley. Eu sei que a gente vive num momento polarizado, e é justamente essa polarização ideológica de ódio de nós contra eles, que está levando o Brasil para o buraco. Vamos falar do Brasil verdadeiro? Não vamos falar do Brasil das quatro avenidas? Não vamos falar do Brasil que está comendo? O Brasil que está empregado? Não vamos falar do Brasil de Mato Grosso do Sul, que é uma realidade distinta. Graças a Deus, o nosso Estado vive numa situação mais confortável. Vamos falar do Brasil de 210 milhões de brasileiros? Esse Brasil nunca passou tanta fome. Esse Brasil nunca teve tão desacreditado, desalentado, sem esperança. E hoje a gente tem, o que a gente tem hoje? Despontando. O seguinte dilema, escolher entre voltar ao passado ou permanecer com o presente. A democracia é muito maior do que isso. O cidadão brasileiro merece o nosso respeito. E o respeito que a classe política pode dar ao povo brasileiro é a oportunidade do povo brasileiro ter opções de voto. Ele vota em quem quiser. O voto é sagrado, o voto é secreto. E o cidadão tem o direito de votar. Ele tem o poder da caneta na mão de decidir em quem ele vai votar. O que ele não pode é não ter opção. Entre voltar a um passado, que também é um passado de denúncias de corrupção, um passado que teve 16 anos para fazer o dever de casa e não fez, que foi através de uma educação de qualidade garantir aos nossos jovens estarem preparados para o mercado de trabalho e nesse momento de crise conseguirem emprego porque estão preparados com curso profissionalizante ou com uma faculdade. Então, a opção entre voltar ao passado ou permanecer com o presente. Também de um presidente da república que não conhece as mazelas do Brasil e não conhece as potencialidades. Fica através das redes sociais polarizando, brigando, discutindo numa questão ideológica enquanto não apresenta solução para os gravíssimos problemas que o Brasil atravessa. Não vamos esquecer nunca o corrupção para chegar a vacina no braço do povo brasileiro. O quanto hoje nós temos uma discussão entre esquerda e direita quando na realidade o povo brasileiro quem está passando fome não sabe nem o que é isso. É possível começar a apresentar propostas. Por isso é que quando o MDB me procurou e eu percebi, Wesley, que não tinha nenhuma mulher com espaço de tempo de rádio e televisão para dizer de que Brasil nós mulheres queremos, qual é o Brasil que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos companheiros, um Brasil sem ódio, um Brasil sem polarização, um Brasil de desenvolvimento, de geração de emprego, de geração de renda, eu me apresentei porque coragem não me falta. Vocês sabem que nunca me faltou. Experiência eu adquiri nesses 20 anos de vida pública. Fui prefeita de Três Lagoas, fui considerada prefeita da indústria e do emprego. Nós levamos quantas creches, quantas escolas, quantas clínicas de saúde. Levamos asfalto e drenagem, entregamos casa popular para as mães cheias de filhos que estavam desempregadas, que não tinham mais seus companheiros para ajudar. Então, diante de tudo isso, eu falei o seguinte, está na hora de uma mulher se apresentar para falar do Brasil que nós mulheres queremos e apresentar a solução. As soluções existem. O Brasil é muito rico. O que não pode é um Brasil tão rico, tão povo, tão pobre. Então, é por isso que eu me apresento. Apresento com toda a coragem que aprendi a ter na lida do dia a dia, enquanto prefeita da cidade, depois como vice-governadora, agora como senadora da República. E tenho certeza que há uma avenida de possibilidade. Aqueles que não querem votar nem de um lado, nem do outro, eles vão ter a oportunidade de ver os nossos projetos, os nossos programas de governo e, a partir daí, fazer a sua opção. Estamos aí fortemente pelas pesquisas, a gente enxerga um cenário bem atípico. A gente enxerga exatamente essa via e uma polarização, de repente, entre dois candidatos, onde mostra a possibilidade de quem tiver a menor rejeição ser o próximo presidente da República. E você, Simone, se encontra hoje no cenário privilegiado, porque você está saindo com a menor rejeição e eu me lembro que, por exemplo, o próprio Collor, quando ele se lançou na época dele, ele tinha pífios também 3% e acabou se tornando, assim como aconteceu também com o Fernando Henrique na primeira eleição dele. Então, o cenário ainda tem muito a caminhar nesse sentido. E a gente percebe o seguinte, que a falta de paz, a falta de paz, talvez seja a opção para aqueles que estão ali procurando essa via. porque existe um embate muito grande nessa questão que se fala por aí, não é isso? É, e não vamos nos esquecer que eu, quando fui candidata a prefeita de Três Lagoas da primeira vez, as pessoas não sabiam quem eu era, não me conhecia. E a gente ganhou e ganhou com folga. É um pouco isso. Acho que as pessoas não estão preocupadas com política agora, e é natural. Eu vi recentemente, imagina, uma briga em supermercado porque estavam disputando uma promoção do quilo da cebola. E isso, são privilegiados que podem comprar cebola hoje. Porque a maioria da população brasileira que está desempregada, tem 5 milhões de pessoas que já não saem de casa porque já sabem que não vão encontrar emprego. Tem 27 milhões de pessoas na mais absoluta miséria, que dependem do Auxílio Brasil de 400 reais para sobreviver. Nem cebola eles podem disputar no supermercado. Então, diante dessa triste realidade, Wesley, as pessoas não estão preocupadas com política agora. Política eles vão começar a preocupar lá para o final de junho, início de julho, quando realmente o processo eleitoral começar. E nós vamos estar nos dirigindo ao Brasil, falando do Brasil que tem saída, do Brasil rico que tem solução, dando exemplos de Três Lagoas. Quem não se lembra o que era Três Lagoas antes da gente chegar, antes das indústrias chegarem, antes dos empregos baterem na porta e através do emprego, quantas lojas, quantas portas no comércio foram abertas, quantos imóveis, terrenos baldios foram edificados, quantas casas hoje servem de aluguel para a retomada da economia. Três Lagoas estava num verdadeiro buraco, através de suor, através de muito trabalho, através de uma equipe eficiente, através da ajuda de todo mundo, todo mundo acreditando, voltando a ter esperança, Três Lagoas virou uma cidade de referência nacional. O Brasil pode voltar a ser uma referência mundial. Basta que tenha um governo preocupado com o seu povo, com o desenvolvimento, com a questão ambiental, que é possível aliar o agronegócio ao meio ambiente, que é possível aliar a pecuária ao meio ambiente, é possível garantir uma educação de qualidade para garantir cidadania para o nosso povo e com base nisso, sem dúvida nenhuma, termos aquilo que nós estamos, tanto queremos para a nossa gente, cidadania. Temos aqui alguns, alguns não, vários comentários. Olha só, Agnaldo, Pierre e Santos, parabéns Simone, vamos que vamos nessa caminhada. As pessoas se solidarizando aí e participando. Simone, MDB Diversidade do Rio Grande do Sul participando, olha só que interessante. O Brasil, a gente percebe já que você já está conseguindo voar longe ali, com toda essa aparição midiática se expondo agora, esse processo de, vai crescer a campanha, a coisa está crescendo, a campanha não, só a pré-campanha. Wesley, se você me permitir, acho que é muito importante isso, lembrar que a minha candidatura, a minha pré-candidatura, ela saiu da base do partido. O MDB é o maior partido do Brasil, mas ele é o maior partido do Brasil, não porque tem o maior número de senadores e tem, mas ele é o maior partido do Brasil porque ele tem o maior número de filiados. Então, são realmente os movimentos que me procuraram. O MDB Jovem, o MDB Mulher, o MDB Diversidade, o MDB Socioambiental, o MDB Trabalhista, esses núcleos do MDB é que disseram, está na hora do gigante que é o MDB acordar novamente e fazer o que fez lá no passado. Há 30 anos atrás, a gente passava por esse mesmo problema de retrocessos, de tentativa de tentar colocar na cabeça do eleitor apenas um modo de se fazer política. E o MDB veio com essa grandiosidade de ser um partido democrático, um partido que luta por justiça social, por igualdade de oportunidade para todos. Um Brasil que teve Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, aqui em Mato Grosso do Sul, Wilson Barbosa Martins, Rami Stebit, é um partido que tem muito a oferecer para o Brasil. Então, é esse movimento que veio e disse, Simone, o MDB precisa se posicionar. O MDB da base é o MDB que está em contato com a população mais humilde e que sabe que o Brasil atravessa um problema muito sério. Então, eu gostaria, em nome do MDB Diversidade do Rio Grande do Sul, que me fez essa homenagem aí, dizer que eu devo muito aos núcleos do MDB que me motivaram e eu não estaria aqui se não fossem eles. Me diz uma coisa, Simone, Ciro Gomes vem ou não vem? Vamos conversar. Eu mandei uma mensagem recentemente para ele, ele e para mim, a gente dialoga. Eu acho que é isso, democracia é isso, é a arte de dialogar. O Brasil precisa de paz, precisa de equilíbrio, precisa de serenidade. Sem paz, nós vamos ficar de novo um jogando a culpa no outro e o povo passando necessidade, indo para a fila, para um poço de saúde de atenção básica e não tendo um remédio para curar a dor de barriga. Isso é inadmissível. Isso não acontece em Três Lagos, mas acontece no Brasil, acontece no Nordeste. É disso que nós temos que falar. E Ciro Gomes é um democrata, podem concordar ou não concordar com as suas ideias. A gente pode divergir em algumas pautas, mas nós temos o mesmo amor incondicional pelo Brasil. A gente quer o mesmo bem para o Brasil. Então, todo mundo que tem esse amor pelo Brasil e sabe, e tem propostas para oferecer, todo mundo é bem-vindo nesse centro democrático. Assim que nós tivermos essa via, uma alternativa, nós estamos conversando com o PMDB, o PMDB está conversando com o PSDB e com o Cidadania. Tivermos um nome, esse nome que eu acredito que será o meu, porque eu estou preparada para isso, nós estaremos conversando com todas as frentes democráticas do Brasil. Essa, essa, parece um furacão passando assim. Como é que você está vendo isso, Simone? Desculpa, cortou a hora que você falou, estava no mudo. E o frio na barriga? Você, você, entrando nesse furacão assim agora, como é que você está lidando com isso, Simone? Wesley, quem passou pelas dificuldades que a gente passou quando prefeita de Três Lagoas, não tem mais como ter frio na barriga. A gente já, a gente já, já teve todos os frios na barriga e todas as dores de barriga. Lembra quando a cidade, a gente tinha que pegar o carro para puxar, né, para puxar a mobília de famílias, lá do Jardim Dourados, ou de outras, por conta da falta de drenagem, da falta de asfalto, né, lembra, eu me lembro perfeitamente de mulheres que vinham dizendo, olha, minha casa, perdi minha casa, não tem para onde ir, cheia de filhos, a gente conseguiu casa. Depois de tantas dificuldades, né, eu não faço política de ontem, eu faço política desde praticamente muito nova. então, há tanto sofrimento no Brasil, há tanta dor no Brasil, há tantos problemas no Brasil, que a gente não pode ter o direito de ter dor de barriga. A gente está muito bem assessorado, a gente está muito bem orientado, a gente sabe onde a gente quer chegar, né, e quem tem Deus no coração, quem sabe que está do lado certo da história, né, não tem, tem que ter mesmo, eu só faço um pedido quando eu levanto, eu peço a Deus quando eu saio de casa que segurem na minha mão. Então, assim, quando a gente sabe que está fazendo tudo o que pode, né, dentro de uma causa que a gente acredita e tem fé, as coisas acontecem e acontecem naturalmente. Então, assim, eu tenho a graça, Deus me deu a graça de ter coragem de enfrentar desafios e eu faço sempre um exercício, se me permitir aqui, pela primeira vez vou contar isso. Quando o calo aperta, quando vem as dificuldades ou um possível medo, eu olho para o lado e vejo tanta gente que tem tão menos que precisa tanto de nós, que eu falo assim, a última coisa que pode acontecer na minha vida é eu recuar ou não fazer alguma coisa por medo. Então, daí vem essa coragem, né, eu peço muito ao Espírito Santo que me ilumine. Então, não tem frio na barriga, não, vamos em frente. Ótimo. O pessoal já está puxando a minha orelha porque você tem uma outra entrevista já agendada na sequência. Eu queria abrir os microfones aí da Agita Cidade e das redes sociais do AgiMais para você mandar a sua mensagem, inclusive para o pessoal que nos acompanha lá no AgiMais de Maringá, no AgiMais de Aracatuba também. Qual é a sua mensagem nesse fim de entrevista? Antes de mais nada, agradecer, Wesley, pela oportunidade de falar não só com o Mato Grosso do Sul, mas com o Brasil. Você está falando do Paraná e de São Paulo, na realidade, nós estamos através da rede social. Você viu o MDB de todo mundo, né? Do mundo. Então, assim, a minha palavra é de otimismo. É tempo de reconstrução, é tempo de equilíbrio, de moderação. Nós só vamos conseguir reconstruir o Brasil com o esforço de todos e pelo caminho do meio, pelo caminho do centro. Chega de radicalismo, chega de ódio, chega de contaminar as redes sociais com fake news, com informações que não são verdadeiras, que a gente possa checar essas informações, que a gente possa levantar a bandeira sempre, de que nós amamos a democracia e não abrimos mão do que isso representa, que é a liberdade de ir e vir, que é a liberdade de se expressar, que é a liberdade de votar em quem quiser, a democracia que garante justiça social, através da democracia que a gente pode avançar em políticas públicas, que está faltando tanto, lá na ponta, no bairro, para quem não tem nem acesso à internet porque não consegue colocar comida na mesa. Hoje as pessoas estão tendo que viver num dilema. Não é comer arroz e feijão, é escolher entre o arroz ou o feijão, porque carne e ovo eles nem contam mais. Então é desse Brasil profundo que nós temos que falar. Então a gente não vai falar desse Brasil profundo, nem vai resolver o problema desse Brasil profundo com ódio no coração, com disputa. Vamos deixar de falar, é menos, discutir menos Lula e Bolsonaro, discutir mais Brasil. É isso que eu me proponho, é para isso que eu estou aqui. A gente tem condições de tirar o Brasil da crise, porque nenhum país do mundo é tão rico quanto o nosso. Mas, lamentavelmente, nenhum país do mundo é tão pobre proporcionalmente quanto o nosso. Então, é possível, como aconteceu em Três Lagos, é possível acontecer com o Brasil. Eu me apresento ao Brasil como pré-candidata e tenho certeza que depois que as pessoas me conhecerem e conhecerem os nossos projetos, eles vão saber que esta é a única via para o desenvolvimento, para o progresso e para a qualidade de vida que nós queremos para todos os brasileiros e todas as brasileiras. Muitíssimo obrigada, Wesley, pela oportunidade. Eu que agradeço. A família do Grupo Agita e Três Lagos agradece aí o seu tempo de estar compartilhando com a gente essas informações e principalmente percebendo que você está lutando, mesmo estando lá, lutando pelo bem-estar da nossa cidade aí nessa guerra que foi o FN3 que continua ainda sem uma solução, mas que em breve eu acredito que teremos solução e será a melhor possível. Obrigado a você, que você tenha uma excelente caminhada aí na sua trajetória. Obrigado, Wesley. Parabéns pela festa linda lá no Balneário. Eu estive aí, o maior torneio de pesca esportiva do Brasil, não sei nem se não é da América Latina. Que bom que o Balneário que nós fizemos serve para não só apagar, acalmar um pouquinho o calor da nossa terra que é muito quente, mas também está servindo para o turismo ecológico, para o lazer, para shows. Fico muito feliz. A gente passa, mas as nossas obras ficam. É assim com a Arena Mix lá no Buracão, é assim com o Balneário, são assim com as praças, é assim com o Crase, o Coração de Mãe, esse projeto social que nós construímos. Que bom ver as nossas escolas, nossas creches, as clínicas de saúde, todas funcionando, que nós fizemos há 15, 16 anos atrás e ver que continuam servindo a Três Lagoas e a Mato Grosso do Sul. Um grande abraço. Um abraço.